Agora a gente segue com, vamos chamar o Vinícius Murad, da nossa Central da Informação, porque ele tem mais atualizações. Vinícius. Olá a todos, Débora, Yuri e os colegas que nos assistem. O governador Tarcísio de Freitas criou um gabinete de crise em Vinhedo, para o suporte das equipes mobilizadas nessa ocorrência do acidente com a aeronave da VoIPES Linhas Aéreas. Esse gabinete é composto não só por integrantes do governo paulista, como o secretário Guilherme de Rit, o próprio governador e também comandantes das Forças de Segurança do Estado, mas também pelo ministro de Portos e Aeroportos, representado por auxiliares e também ele próprio, deve comparecer por lá, também a Agência Nacional de Aviação Civil e o governo do estado do Paraná, porque esse voo saiu do Paraná da cidade de Cascavel. Um posto de comando avançado foi montado também a aproximadamente 100 metros da ocorrência e o combate às chamas do local da queda já foi finalizado, isso segundo o governo paulista. O Instituto de Medicina Social e Criminologia do Estado de São Paulo também vai auxiliar na identificação dos corpos, desses 62 corpos. O corpo de bombeiros, segundo essa nota, foi acionado por volta da 1 da tarde, isso a gente já relatou e foi aí que se descobriu esse acidente aéreo, além, claro, dos relatos das testemunhas. E uma dessas testemunhas, nós ouvimos há pouco aqui na CNN Brasil, a Nathalie vizinha dentro desse condomínio de chácaras onde houve a queda. Ela contou um relato impressionante. Ela estava almoçando, ouviu muito barulho e disse que o que ela ouviu parecia um super drone, um barulho de drone muito forte até que vem um estrondo que foi do momento do impacto desse avião no solo. Ela disse que a asa do avião bateu em uma casa, mas que o restante do avião caiu em uma área de gramado. E ela disse que essa queda chamou a atenção de muita gente, que os moradores todos ficaram e estão ainda extremamente abalados. E ela disse que foi rápida a resposta de autoridades, que muitas viaturas da polícia, dos bombeiros, ambulâncias e até de uma companhia de água que atende a região chegaram lá para prestar esse socorro. Ela disse que até o momento o condomínio ainda está com as entradas fechadas e aí agora a gente precisa aguardar, porque em instantes a gente tem duas coletivas importantes, entrevistas coletivas de autoridades importantes. Daqui a pouco, lá em Loco, o comandante do Corpo de Bombeiros deve se pronunciar com mais detalhes das investigações e às cinco e meia da tarde o CENIPA, que investiga acidentes aéreos da FAB, da Força Aérea Brasileira, é o órgão responsável e também vai se manifestar. Neste momento, segundo o nosso repórter Guilherme Rajão, me informa agora, a perícia do CENIPA chegou, chegou ao local do acidente e vai iniciar o trabalho de investigação.